Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e primeiro eu quero agradecer pelas mais de 6 mil visualizações no último vídeo de The Sims Mobile, que foi sobre a nova atualização, o vídeo hashtag 20. Muitas pessoas novas chegaram aqui no canal por causa desse vídeo, então todos sejam bem-vindes. E muitas pessoas me adicionaram no jogo. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai aceitar as pessoas que me adicionaram no jogo e visitar a casa delas. E eu fui entrar no jogo esses dias pra colocar o meu sim pra trabalhar, né, que eu faço isso. Porque eu não costumo jogar o The Sims Mobile quando eu não tô gravando, justamente pra vocês verem todo o meu processo. Então eu fui colocar ele pra trabalhar e apareceu isso daqui, super desafios e um milhão de coisas. Eu fiquei tipo, ah, socorro! Não quero ver nada, deixa pro vídeo. Aí eu não abri mais. Mas pelo visto já acabou, né? Eu cheguei, vi o desafio, não participei e daí eu voltei e ele já acabou. Ok, talvez tenha demorado um pouquinho pra postar esse vídeo, me desculpem. Mas muitos outros vídeos de jogos de simulação também foram postados, então tenha uma olhada por aí. Bom, o que a gente tem aqui hoje? A gente tem o nosso querido Fred Nilsson. Fred Nilsson vai fazer aniversário. Vai, toda vez que a gente entra aqui ele faz aniversário, né? Mas tudo bem, tudo bem. É isso, extrovertidos. Um pouco melhor os eventos de amizade. Precisamos disso, porque eu não aguento mais essa demora pra ele casar com o nosso amiguinho lá, né? Então, vamos lá, vamos aceitar. Gente, eu só olhei aqui, vamos ver quantas mensagens eu tenho. 24 novas, mas tem muitas aqui. Olha o tanto de gente que pediu pra me adicionar. Obrigada, gente. Eu não aceitei ninguém no momento que eu entrei no jogo, então vou aceitar todo mundo agora. Vou aceitar rapidinho aqui. Eita, que nome é esse? Tô com medo. Blair Wardoff. Que isso? Deixa eu aceitar... Gente, o The Sims, ele não tá deixando eu aceitar as pessoas. Tá, peraí, eu tenho 24 amigas, eu posso ter no máximo 50. Então, eu vou aceitar todo mundo e eu vou visitar casa por casa. E as pessoas que tiverem muito tempo offline, eu vou excluir pra dar espaço pras novas. Que bug é esse? Sério, eu tô muito brava com você, The Sims Mobile. Eu nunca entro no aplicativo. E quando eu vou gravar, me dá esse bug que eu não consigo aceitar as pessoas. Nossa, já tô com 40 amigos, meu Deus. Sua lista de amigos está lotada. Ok, já lotei minha lista de amigos. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou excluir quem não entra no jogo há mais de, tipo, um mês. Ou essa aqui tá no nível 1. Esses nomes esquisitos eu vou tirar também. Mas a pessoa também não entra faz tempo. Vou ser justa, gente. Calma. E tô deixando tudo isso no vídeo, que é chato, só pra vocês verem que eu tô sendo justa. Ana é minha amiga do Facebook, mas ela não entra faz, tipo, mais de um ano. Então, Ana, eu vou te remover. Acho que podemos ver o resto aqui, né? Posso aceitar o resto das pessoas? Posso. Meu Deus, tem algumas pessoas que não estão dando pra aceitar de jeito nenhum aqui. Ó, eu vou ignorar esses nomes esquisitos, porque tá bugando. Eu não sei qual é o motivo. Muita atividade, eu vou fechar e abrir de novo. Ó, The Sims não tá colaborando comigo, tá? Tô tentando aceitar todo mundo aqui. E ainda fazer uma limpa justa. Quantos amigos eu tenho? 47 amigos, né? Desculpa remover você, caso você seja uma pessoa do nome estranho. Mas é que eu não tenho muito como saber. Gente, eu não sei se eu tô aceitando por ordem de chegada, porque simplesmente, assim, tava bugado, né? Então a gente não sabe mais qual é a ordem de chegada. Desculpa, galera. Vamos fazer mais uma limpa aqui. Qual é a coisa que eu adicionei de novo, gente? Caso você jogue e tudo mais, a tempo do próximo vídeo. Ok, gente, lotou as pessoas que ficaram aqui. Primeiro, o nome de vocês surgiu, porque eu li o nome de todo mundo e não tinha nenhum desses nomes aqui, mas vocês estão na minha lista. Eu vou aceitar vocês depois. Tá tudo bem, tá? A gente faz um rodízio, não sei. Mas agora vamos logo, né? Porque já passou 10... Já passou 10 minutos que eu tô aqui limpando minha lista de amigos. Vamos lá, então. Vamos visitar primeiro o Jorge, que ele é a pessoa que tá top da minha lista aqui, nível 60. Gente, ele tem um cercado, um muro. Eu adoro muro, porque não é normal, assim, né? Ter muro, nas casas do The Sims. Meu Deus, ele tem um foguete. Gente, caramba, nem sabia que era pra ter tanta coisa, assim, The Sims, gente. Uma fonte, um espaço yoga aqui atrás. Eita, quanta gente! Galera, oi! Nossa, que linda essa casa, gente. Isso aqui é aquela mansão lá? Ou foi ele que construiu? Eu não sei, mas eu vou elogiar do mesmo jeito. Olha aqui, uma sala de música. Que bem separadas as coisas, meu Deus. Ah, que lindo esse local aqui, troféus. Quanta coisa, nem sei do que é tudo isso aqui. Caramba, uma piscina. Bem bonita a sua casa, Jorge, parabéns. Segunda pessoa que a gente vai ver é a Ana. Ana! Não, essa casa foi ela que construiu, porque eu não vi essa casa no jogo. Ai, a gente admiro quem consegue construir essa casa, porque eu sou uma negação. Olha aqui, que é isso, uma sala meio mística, assim. Caramba! Tem várias pessoas aqui, que lindo que é o The Sims, quando, tipo, eu tô indo na casa de alguém. Achei muito lindo, porque as pessoas estão se mexendo. Olha só, tem um bebê ali, uma criança, as pessoas andam. Lindo, perfeito. Olha os quartos aqui. Cara, é muito criativa essa casa, que você passa aqui no meio pra acessar os outros lugares. Tipo, você tem que sair da casa pra acessar os outros quartos. E aqui é o quarto da neném. Adorei, Ana. Vamos ver agora a casa da Lauri N. Vitória. Lauri N. Vitória. Ela não entra faz bastante tempo. Inclusive, pelos meus critérios, eu deveria ter tirado ela da minha lista de amigos. Mas como ela tá no topo, eu acabei nem vendo. Me desculpem, gente. E aqui é uma casa com o pé direito bem alto, né? Eita, tem essas crianças. O que que é isso? Bom, essa casa parece a casa de todo mundo que joga The Sims mesmo, né? Um quadrado gigante. Porque a gente não tem muita prática. Mas eu adorei as divisões dos quartos aqui. Ai, meu Deus, e um bambu. Todo mundo é meio zen, né? Não sei se você percebeu, mas tem, tipo, todo um conceito nessa casa aqui. Vamos agora ver a casa da Clícia. Desculpa se eu falar o nome de vocês errados. Não tem como saber. Clícia Abraboleta. Que isso, gente? Isso aqui é aquela mansão. Tudo eu vou achar que é aquela mansão, né? Não tô tirando métodos de vocês, porque eu não lembro como é que é a mansão. Eu tô chocada. Olha essa fonte, bem. Caramba, é tudo branco assim. Tudo conceitual, entende? Amiga, que coisa linda. Olha as pessoas conversando. Cara, tá muito lindo esse bote aqui, tipo, os botezinhos deles. Vamos subir de andar, que nem sei onde é que tá. Ah, tá aqui esse carro. Gente, eu meia aquela cama ali no cano. Dá vontade de copiar essa casa pro descendo do computador. Podemos tentar fazer isso um dia. Se alguém quiser que eu copie a sua casa, vai ser bem engraçado, mas vai ser um desafio legal. Comenta aqui embaixo. Eu vou copiar a sua casa no descendo. Não sei qual ainda. Talvez o 4 que é o melhor pra construção, mas eu não sei todos os cheats de construção. Eu sou bem ruim pra construir, vai ser engraçado. Não tem mais nada, gente. Arrasou, Cíclia. Clícia. Vamos visitar a casa da Granger. Granger. Eu imagino que seria da Enione, então por isso que eu falei da. Essa aqui é a mansão, né? Não, essa aqui eu acho que ela construiu porque não tem telhado. Nossa, gente, mas vocês arranjam vocês na mesma vez da onde? Que eu nunca nem vi. Olha isso aqui, essa estrutura aqui no meio com um metreco. Bem pensado, gente. Olha essa cúpula. Nem sei se é esse o nome. Tem um negócio pra casamento, gente. O meu casamento foi todo porreca. Vocês fizeram um negócio lindo. Olha a cozinha planejada. Tem alguém até aqui cozinhando. Tendência. Meu Deus, eu nunca tinha dado um tatu zoom assim. Olha que fofa essa planta. Amiga. Gente, a mulher que tava cozinhando, ela desapareceu. Ela fugiu porque eu gritei no ouvido dela. Caramba, tem um... Tipo, a casa toda é clarinha e tem um quarto, tipo, rock, assim. Existe esse unicórnio desse uns quatro. Ai, olha essas velas, que bonita. Eu queria umas velas assim, onde é que acha? Vamos visitar a casa do Buenos agora. Novo desafio, visitar a casa de 50 pessoas em um vídeo só. Bom, vocês que pediram vídeos mais compridos. Então, eu estou aqui fazendo um vídeo comprido. Tá, que vocês assistem no meu canal. Essa aqui é a mansão. Ok, vamos começar de cima pra baixo. Primeiro, tem um andar sem nada. Ok. Essa casa tá mais simples comparada às outras. Mas ela tá mais minimalista, assim. Eu entendi o conceito. Não é uma coisa meio aleatória. Todo mundo tem um negócio de casamento atrás? Menos eu, é isso mesmo? Casa de Lucas agora. Uau, já gostei. Eu adoro as casas mais escuras, assim. Não sei. Gente, vocês estão construindo suas casas de real mesmo? Eu não tô batendo fé que vocês estão construindo a casa. Pra mim parece que tudo é aquela mansão lá. Olha a cozinha. Eu não tenho a menor paciência pra ficar na tela de um celular. E olha que a minha tela é grande. Que nem cabe aí na tela. No vídeo. Não tenho a menor paciência pra ficar construindo isso aqui. Pra ficar colocando... Nossa, gente. Me dá uma canseira. Pode pensar. Mas esses sós são as minhas coisas tão lindas. Que eu fico até inspirada, assim. Que? Que que é verde? Que legal. Olha... Não. Olha aqui as coisas na estante. Olha ali a outra estante. Não é possível isso, gente. Me fala que você baixa a da internet pra eu ficar menos mal e baixar uma também. Vamos visitar a casa da Tayane. Espero que as pessoas que eu tô visitando vejam esse vídeo. Senão eu vou ficar muito chateada. Porque eu poderia ter feito pra alguém que ia ver, sabe? Então se a sua casa apareceu aqui, comenta aqui embaixo. Fala qual era o seu nick. Fala assim, nossa, eu vou ser visitando a minha casa. Não sei o que. Por favor. Só pra eu ficar feliz que pelo menos 20 pessoas que eu vou ver aqui, vou tentar ver pelo menos 20, viram esse vídeo, entende? E elas tão prestigiando o que eu tô prestigiando delas, entendeu? Ok, essa casa aqui tá em constru... Que que é isso? Meu Deus do céu. Eu vou correr. Meu Deus, tem mais uma criança ali no canto, vocês viram? Eu vou correr dessa casa, gente. Nossa, isso aqui é uma fortaleza. Calma. Por que que tem dois caíndios? Meu Deus, são as crianças do lado de fora, moço. Deixa as crianças entrar. Ai, é uma pessoa. Tá todo mundo aqui em cima. Ok, mas o que que são aqueles dois bebês ali excluídos? Vamos visitar a casa da Vi Alves. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Por que que tá cheio de bebê largado em todo lugar? Tem um evento aqui dos bebês também, igual tem no The Sims Free Play. Eu não cheguei lá ainda, mas eu sei que tem um evento desse no The Sims Free Play. As pessoas fazem casas pra fazer esses eventos. O que que é isso, gente? Como é que você visita a casa de um ser humano que tá cheio de bebê aleatório ali? Vamos visitar a casa da Isa agora. Gente, não é possível, não. Essa casa é a casa que vem no jogo, né? Porque vocês são muito bons pra construir essas coisas, pra decorar. Que seja... Olha, tem jardins de inverno, gente. Tem jardins de inverno no meio da casa dela. Vou contratar alguém pra fazer minha casa, porque não é possível. Olha aí, olha esse meio da cozinha. Perfeito. Eu não tenho nem o que reclamar. Aqui ainda está em construção, mas eu amei essa cozinha planejada, viu? Vem planejar minha casa. Vamos visitar a Mona Lisa Hippie. Tem umas pessoas que não entram aqui há mais de 10 dias. Não sei se é uma boa ideia... Ah, meu cabelo. Ah, não sei se é uma boa ideia eu visitar elas. Eu não sei se elas vão ver esse vídeo, vão ficar tipo... Nossa, não entro na minha casa faz dias que você foi lá visitar. Pois é, eu fui. Gente, que coisa diferente do que a gente viu até agora. Essa aqui é a mais diferente. Não, pé. É uma casa gótica. Tem pra comprar essas casas do jogo? Alguém me explica que eu tô ficando adesnada. Vocês ou... Vocês são muito bons com os dedinhos, porque eu não consigo. Não consigo. Isso aqui tem um milhão de andares, parece, né? Tem três andares. É uma casa bem alta. Tem um ser humano dormindo aqui. Agora é a casa Blair Waldorf. 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 Que lindinha essas plantinhas aqui, gente. Algodão, lavanda. Nossa, que casa bonita. Olha aqui. Tudo assim... Minimalista, né? Olha o povo entrando. Conceitual essa sua casa. Bem Blair Waldorf. Waldorf mesmo. Gente, eu vou começar a pular as pessoas que não estão online há mais de 15 dias. Porque senão não vai caber todo mundo no vídeo. Eu vou dar prioridade pra aquelas pessoas. Primeiro que eu já vi, né? Não tem mais o que eu fazer. E agora pras pessoas que entraram hoje ainda. Que faz pouco tempo que elas entraram. Então, olha só. Essa casa, ela é pequena. A casa da Viviane. Mas ela é tão bonitinha. Tipo, olha essa cozinha planejada. Olha ali a KitchenAid. Vamos subir. Eu adoro a escada por fora. Gente, ela fez tipo uma casa pequena. prática que cabe a todo mundo. Eu amei. Muito bonita a sua casa. Vamos ver a casa da Lua. Porque ela entrou hoje ainda. Olha essas floreiras aqui. Gente, onde é que encontra essas coisas? Caramba. É uma casa muito grande. Como é que você tem dinheiro pra fazer isso? Ah, não. Esquece. Eu tô seriamente pensando em começar a fazer o treco pra ter dinheiro também. Porque às vezes eu fico sem tempo pra trazer aqui pra vocês. Porque eu não consigo comprar as coisas pra mostrar. Enfim. Tem muita gente pra ver ainda. Socorro. Pessoas que entraram uma hora atrás. Essas são as casas que eu vou ver agora. Vai afunilando, gente. Porque não dá tempo de ver de todo mundo. Inclusive foi alguém que me indicou pra fazer esse vídeo. Socorro. Gente, eu não consegui achar, mas... Eu não consegui achar, mas alguém me deu a ideia desse vídeo de eu visitar as pessoas. Eu juro que eu pesquisei. Talvez a pessoa tenha escrito de um jeito diferente do que eu pesquisei. Mas alguém me deu a ideia de visitar os meus amigos aqui, meus inscritos. Ai, que casa linda. Eu adoro vermelho. Tem uma mesa aqui... Não entendi muito bem a mesa aqui, mas tudo bem. Ai, olha a roupa dela. Adorei a roupa dela. Ou seja, eu vou encerrar por aqui. Porque esse vídeo tá ficando fora de controle já. Eu achei que não ia ficar tão fora de controle assim. Mas ficou, sabe? Ficou fora de controle. Acontece. Muita gente pra visitar. A minha casinha tá interessante perto das outras pessoas, né? Gente do céu, eu devia ter vergonha. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que se eu te visitei, você comente aqui embaixo. Falando qual era a sua casa. E desculpa se não deu pra eu te visitar. Ou pra eu te aceitar na minha lista de amigos. Eu juro que toda vez que a gente começar a jogar da gente no bairro aqui no canal. A partir de agora. Eu vou revisar a minha lista de amigos. E vocês vão poder ver certinho quem tá entrando, quem tá saindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau!